Música Muito bem Zé, nós estamos agora na delegacia de polícia aqui na Corte da Companhia e ocorreu na manhã de hoje um fato lá no General Sampaio nada melhor para explicar isso para a gente do que o cabo Lindomar e a sua equipe e chegaram na hora e quem sabe evitaram até uma tragédia Bom dia, como é que foi essa situação lá, essa prisão que aconteceu lá? Bom dia, nós estávamos fazendo a ronda como de costume, determinação do nosso comandante ao chegar na rua, e ao chegar na rua Antônio Ferreira, no centro da cidade esses dois sujeitos trafegavam uma moto em atitude suspeita capacete e ao abordar ele, e ao ver a viatura, eles saíram em direção ignorada foi feita a perseguição, nós conseguimos abordar por dois armados de faca o Raimundo Bonato de Oliveira Silva ele tem um caso com uma mulher lá em General Sampaio segundo ele, ele era marido dela e havia separado há poucos dias segundo o companheiro dele, Francisco de Assis André Souza e os dois estavam combinados para ir lá dar uma pisa nessa mulher mas só poderia ter acontecido uma coisa pior, porque se tratava de duas pessoas armadas ninguém sabe o interesse dos dois e ao se abordar eles ainda tentaram se evadir, mas não houve êxito não foi feito a... foi dado voz de prisão e agora pela manhã nós conduzimos aqui para a delegacia de... Pepecote, que foi autorado num artigo 19 da LCP a lei das contravenções penais é... o fato de ter confessado que iria dar uma pisa nessa mulher é... como o senhor já falou, é muito suspeito porque dois homens para dar uma pisa numa mulher é no mínimo estranho, né? e eles são da onde? o Raimundo Monato de Oliveira Silva ele é da localidade de Caraúbas, município de General Sampaio e o Francisco de Assis André Souza ele é residente na Ombreira município de Pepecote e que conta... consta num... no CIOPES, nas Forças de Segurança que ele responde 2.055 tem, o camarada já é residente nessa situação mas... e como é que está hoje? hoje o General Sampaio fora dessas pequenas ocorrências que acontecem poderia ter sido maior se não fosse a intervenção do Estado através da força policial e... e no mais é tranquilo, né? porque o trabalho de vocês é constante é... sempre na rua é... sempre fazendo esse papel de prevenção, né? a prevenção é diuturnamente porque nós cumprimos o horário determinação do nosso comandante aqui, Major Vareanis comandante da 4ª Companhia e do nosso comandante também desse primeiro batalhão, o coronel Ricardo Moura sempre vem nos pedindo pra gente fazer rondas e o turno e nós cumprimos as determinações a própria população do General está se sentindo melhor e o que nós podemos fazer na medida do possível nós estamos lá para defender a sociedade então... Camaridoma, muito obrigado agora para finalizar eu gostaria que o senhor apresentasse a sua equipe os seus homens que trabalham com o senhor na labuta do dia a dia lá no município ao meu lado esquerdo aqui, o soldado Marcelo ao meu lado direito, o soldado Thiago Silva e os demais também que o soldado Silva também participou dessa prisão não pôde vir porque... teve que ficar lá e... os demais que... estavam no destacamento porque para dizer nomes agora não... não tomo Ok conversamos aqui com Cabrindo Omar Israel Carneiro nós ficamos por aqui é... para o blog do Dispete Costa e com certeza temos outras informações policiais daqui a pouquinho